Na mão direita a gasolina, na mão esquerda asqueiro Não quero ouvir conselho, é melhor chamar os bombeiros Vou meter fogo no teu black Depois vou meter ciclone no país Não sou langula, não sou fixe É que manda jogo, cão e canis Do nada hoje são os danos Acordeu as 10 tipo manga Vocês são como tipo a vala Canto com bala e fez disco, eu falo Não é baixo, é chama Em mim tipo aca, tem o ba Tancla de palavra, tá fora isto é certo Tipo assarar na mesa Esses putos tô aqui na Sonam em minha cara, eles não me terão olhar Porque é muito dessa forma que tô a brilhar Não tem coroa, ninguém é tipo bandar Posso ser um teu sucesso, eu mandei matar Eu tô com luxo e PCA Tu mandas lata BCA E tá expirado, deixa aná Eu sou a chuta aqui a cana dá Mano, fata O que é bairro esse velho? Eu sei sempre shmig Tá onde o look dizia que eu não ia ser nada Pra ver as vitórias nesse preto Ontem simples que é torno a mabori Hoje a desarrumar o teu gueto Nem falo do nome é do izi Mas tá sempre ano da minha carreira Tipo arquiteto Os querem destruir a carreira Mas quando eu construir Ninguém me deu bloco nesse meio Se não me curte isso é niga niga Não é isso obrigado até meus gostos Mas como é que essas galinhas não vão rodear Se eu tô a levar ovo Não tô só na onça e nada de novo Música nem é tua praia, não nada de novo Quando aparecemos tua carreira caiu E nem sequer a gente empurrou Já não levo os niga nos beat Agora pego E choram a toa a gente empurrou E o corpo é só designer Calça embaixo das nádica Ontem as damas não encurteu Mas nós fazemos fila que a fábrica Filá que a fábrica Mas todo mundo quer cantar Mas todos querem ser figura Até Elizabeth sabe que você está a cantar por aventura Vou meter fogo no teu black Cansei de pedir prioridade Comecei a criar um espaço Tu se liga, olha bem pra mim Fala assim na minha cara Tá escrito fracasso Ontem eu fui doce e a mafia Isso não me serviu de nada Hoje eu sofri com as insensíveis E tu vejo reclamar do nada Sinceramente os culturistas Não me conseguem superar E na lista de todos os alvos a bater Ainda faltam muitos pra me enumerar Eu não to a dar o meu melhor Só to a vos romper com preguiça Nigga não gostei do show Me deu mais sono de uma missa Queres que eu te explique o detalhe Dentro do meio não te errate Aqui serei mais humilhado Que a Alemanha no tratado de versátil Só te pego no beat é polémica Juro vou deixar tua carreira anêmica Body power tipo corrente eléctrica Nigga e segue mas não apanham a métrica Taco a taco, mão na mano Aqui em levas do tutano Mas o poder no teu grupo Tipo dans jogue a posição do Cristiano Ahhhhh Vou meter fogo no teu black Vou meter fogo no teu black Vou meter fogo no teu black Vou meter fogo no teu loud Fogo no seu lugar Fogo no seu lugar Vou meter fogo no teu shorts Vou meter fogo no teu Feld Fogu no seu joel, fogu no seu chão